A banda da Associação de Desportos e Recreio Paraíso de Val do Paraíso, a Zambuja, celebrou 40 anos de vida com um concerto que juntou dezenas de populares. Na festa que se realizou na tarde de domingo, 29 de janeiro, não faltaram momentos carregados de animação e boa disposição. Os parabéns também não faltaram e foram tocados em diferentes ritmos, havendo também espaço para outras melodias que animaram a comunidade. É uma reportagem para ler na próxima edição impressa de Um Mirante. Música 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 Leia jornais em papel. Não seja antiquado. Música Música